Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui Seguinte né galera, estamos de volta aqui na Master League, beleza? Como vocês podem ver ali, perdemos ali pro Atlético de Madrid na estreia da Champions League, cara Mas hoje tem o Chelsea, então temos mais uma chance aí pra nos redimir, ok? Bom, pelo menos ganhamos Dubai aqui, nem que seja nos pênaltis, né? Mas vitória é vitória, cara O time tá vivendo uma má fase aí, né? Como vocês podem ver Tivemos uma derrota, um empate, uma vitória, né? Mas mesmo assim, mesmo com essa vitória, a gente estamos em uma má fase Porque foi nos pênaltis, né, cara? Mesmo que tenha sido Dubai de Munique, mas foi nos pênaltis Mas eu acho que lá, enquanto Dubai de Munique mesmo O time deu uma recuperada, né? Jogou até melhor, teve mais chances e tal E isso é o que tava faltando pros jogos anteriores Não, claro que nos jogos anteriores somente bastante chance, né? Mas o que faltou foi disposição pra marcar gol, né? E com o Dubai de Munique a gente teve bastante disso Acho que é o Shida Klenburg Poxa, tem essa lateral, hein? Sub-reserva Tem o Roger, né? Roger pode ser lateral Ok então, velho Vamos lá então, partiu Jogou agora contra o... Mark Breda, né? Isso mesmo Mark Breda E vamos ver no que vai dar, velho Tomara que a gente ganhe Partiu Mas que a gente esteja com... Nessa má fase a gente tem primeiro ainda, né, cara? Isso é bom Poxa, já vai começar, hein? Hum Tá ok então, seu juiz Peraí, quem é bom pra fazer foto aqui, mano? Clemens, né? Peraí Então, botar o Clemens Ah, ainda eu vi que eu bati muito mal Nossa, na trave Travessão E é isso, hein? Romp, é lá Isso é louco Ih, foi escanteio Nossa, é pro Goma, né? Isso é louco, hein? Aí sim Só Runtelar mesmo, mano Só por Deus, ó Matuidi Muito mal, no segundo goleiro Olha lá Nossa, velho Ah, mentira, juiz Como assim? Ah, meu Deus, mano Mesmo a linha Não, não, não O braço não conta, gente Tá errado isso aí, hein? Clemens Caraca, mano Tá difícil pra caramba, mano Parece que a gente não é mais aquele, tá ligado? Meu Deus Tá muito difícil isso aqui, mano Muito diferente, cara Muito diferente, cara Sei lá Ai, ai Ah, mano Qual foi? Os caras não marcam, velho Ficou olhando Olha lá, agora vai Ah, em cima do goleiro, regatinho Como assim? Não entendi, mano Ah, que mentira, mano Chega isso na frente toda hora, cara Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Isso aqui tá muito roubado, cara A marcação dele tá muito estranha, velho Pô Para, cara Toda hora eu tô aqui na frente, cara Toda hora Eu tô seguindo chutar pro gol Tá ali, ó Mas quando os caras chutam pro gol Tão chutando em cima do goleiro Eu tô botando pra estar pra direita Tão chutando em cima do goleiro, cara Vai entender Olha lá, velho Toda hora tem alguém, cara Toda hora Cara, impossível Chutar pro gol Aí, ó Ó Ó Acho bom, né Agora tem ninguém na frente, não Vai, Rontelar Meu Deus, mano Que mentira Esse goleiro agora, velho Ah Me chutei muito pro meio, cara Caraca Encheu um pouquinho só, mano Aê, pô Meu Deus do céu Caraca A máquina tá muito chata, velho Muito chata Já, desde ontem no Rumo Estrelato Caraca Meu Deus do céu, velho Finalmente, né Tá lá 1x0 pra nós aí Pai 67 minutos, cara Pô, meu Deus do céu, velho Que máquina chata, cara Santana, boa Santana, isso aí Ó, vai embora Boa 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 Vai fazer, moleque Nossa, o goleiro tá posicionado já, mano Que otário Malandrão, hein Ô, ele tá indo pro meio do gol já Muito malandro, cara Na moral Velhos tempos Esse mesmo, cara Nem ligo Só num rebote mesmo Ó Quero fazer gol na moral Não dá Que bom, hein Lá vem o gol de cabeça deles Pra empatar no final Vai ver, ó 3x10 na área Ó Acabou Isso aí 1x0 Mas tá bom Pra quem tem a má fase, né Tá lá O importante é tentar manter aí Pelo menos o primeiro lugar na liga E agora tem um jogo contra o Chelsea, né, velho Quero ver como é que vai se comportar O time todo cansado Espero que pelo menos o time reserva Pelo menos os bons, né Sejam bem Vamos lá, velho Beleza Bayern de Munique ganho de 2x0 Português de 2x1 Então quer dizer que nosso saldo ali tá a mesma Tá a mesma coisa, né Cada um subiu um Então o Porto ainda não me passou, né Doente perdeu Empatou, sei lá Vamos lá, então Champions League, velho Minha nossa Bom, estamos em primeiro ainda Ah, o Porto tava empatado comigo Ele ganhou, ele tá com 18 Ah, sei lá Vamos lá, então Vamos dar um save aqui Quando chegar ali na escalação Eu volto, beleza Beleza Farfão tá ruim É geral ruim, né Quando são físicos com a Fadiga bem alta Acho que eu não vou deixar ninguém, cara Nossa, o base Ah, o base tá ruim Ah Tá, agora que eu boto farfão Ah, o João 10 tá ruim, velho Posso entrar Nossa Preciso de entrar Avanti, galera Achei que 3 era o suficiente, mas não é nada, cara Porcaria nenhuma Mano, se o Farfão continuar assim, na temporada que vem ele não vai continuar mais no time não, cara Sério Nosso time tá todo cansado, velho Ai, meu Deus, hein É Isso aí que sobrou mesmo Vamos lá, então Partiu agora o jogo contra o Chelsea, mano Ah, o Davi Luiz me enganou, velho Poxa Eu achei que ele ia vir pra cima Por isso que eu fui pra baixo Mó otário, cara Boa Ah, porque mudou, cara Meu jogador Tá vendo, cara É muito Ah, galera É muito roubo, velho Mudou meu jogador sozinho, cara Volta aí pra vocês não ver Pra vocês verem se não mudou o Clemens, ó Pô, Cursor voltou lá pra trás Que jogador que não tinha nada a ver com a jogada Pô, vai se ferrar, mano Mas que não rouba muito, não aceita uma jogada boa, não Por isso que nunca será melhor que o ser humano Sabe ganhar no roubo Boa, Jones Ei, gatinho Tá lá, mano Boa jogada do Jones também Deixou Davi Luiz no chão Boa, velho Isso aí Olha lá, galera 1x0 em cima do Chelsea Deixou Davi Luiz no chão Isso aí, velho Vamos lá, vamos lá Jogada do Jones, hein Eu achei que ele ia tocar por Runtella Mas ele tocou pro cara certo, hein Runtella tava meio ali sem Meio marcado, né Então ele tocou pro regati mesmo Tá lá 1x0 em cima do Chelsea Boa, honesta Boa, Jones Que isso Que isso, quase, velho Meu Deus, velho Que assistência, hein Caraca, velho do céu Meu Deus Boa Ah, mentira, mano Pô, isso não é Runtella Bate de chapa, cara Ah, juiz Pelo amor de Deus, cara A gente tá ficando chato já, cara Pô Na pita direita também deixa o jogo rolar, mano Boa, Santana Isso aí Marcando ele daqui da frente já Isso aí, cara 1x0 Tá bom o jogo, né Algumas roubadinhas aí, né Mas fazer o quê? Também estamos ganhando aí Eles não quase andaram a cara de uma vez, né Era dois chutes Cara, nossa Ofensividade tá muito baixa, cara Na moral Comparado com o que era antes Nossa, tá aqui Tá muito ruim, tá Nossa Olha só, velho Ó Que isso Jones Nossa, que mito, velho Boa Isso é lindo, velho Eu não segurei L1 ali, cara Não, o Pasquale hoje não tá jogando nada bem, cara Nada, nada bem mesmo Tô perdendo várias bolas à toa aí Regatinho Nossa Que cruzamento top foi esse também Boa, Clemson Tá bom Ai Tá difícil, mano Oh, meu Deus, cara Ah, violência gratuita Vamo lá Regatinho mesmo, cara Por que não conta lá, não aparece ali primeiro, cara Oh, falta, hein Vamo lá Ah, tô sendo Clemson Ah, que regatinho, tá bom Ah, mentira Passa essa merda aí, gente É metade, mano Ah, que caô, hein Que isso, velho Ele segurou O estado e o coisa Tá bom Ah, mas que mais fácil do ataque é essa, mano Isso é louco, hein Mas tá bom Primeira vitória a gente vai fazer o League aí Mas sei que ia ser tão difícil nessa temporada não, cara O ataque tá muito ruim, mano Muito, muito Não sei o que tá acontecendo Ah, é fadiga, é fadiga, velho Certeza Isso pode falar muito que é o cansaço não Porque no segundo episódio já tava na segunda parte ali, né Da temporada Então, acho que não é fadiga não, cara Tá acontecendo uma coisa antes já disso Eu não sei o que que é Mas tá bom, cara A vitória aí que foi importante demais Mas agora a partida contra quem mesmo Será que vai ser grudado, Caledaro? Vai ser grudado, né Jairista tá no time ainda, velho Tinha que ter esquecido disso Sério mesmo, velho Nossa, tudo grudado, velho Jogo contra o Porto ainda Conto vice-líder Ah, vamos lá, velho Dane isso também Vai jogar de qualquer jeito Calou, vou jogar não De qualquer jeito, velho Mas vou deixar o time todo Se der, né Não vai dar, não Ai Tá rogando antes mesmo O que for vai ser, hein Clemens Barnetta Hogger Farfam Paier No lugar do regatinho Bota o Hogger Ah, agora deu boa, velho Só o zagueiro que tá ruim, velho Vou deixar o regatinho aqui no banco No lugar do Ah, né O Stadia pode ser zagueiro Então vou tirar o Santana aqui E GG Vamos lá, então Ai, time todo descansado Time meio reserva, né Digamos assim Ah, vou botar aqui, ó Jones no lugar do Do Hogger Porque o Jones é melhor Ofensivamente do que defensivamente, né Pelo menos eu acho assim Vamos lá, então Partiu Jogou outro vice-líder aí Porto Mano, tô em casa E tô jogando com Eu tô jogando com o uniforme branco Ah, é porque Entre os dois uniformes do porco Tem azul, né Faz sentido, então Boa, Jones Ah, achei que tinha sido o gol já, velho Ah Boa, vai Ah Ah, mano Ah Não Velho Pô, vai aparecer na bola, cara Ai, meu Deus, hein Ah, Barnetta Pelo amor de Deus Você joga bem contra o Baia, cara Pô Meu Deus, pai Caraca, mano Pô, que Mano, de pé torto, cara Ah Meu Deus Fita pro alto, pelo menos, cara Ah, achei que ia ser a falta Nossa Meu Deus Boa, Barnetta Boa, Barnetta Tô longe pra isso, né Aí, pô Finalmente alguém Entrou feijão na minha boca Aqui Olha lá Jugdet Ah Um a zero Finalmente, hein Eu tô colocando o Jugdet como titular Nada mal Me leva mal, não, galera Caso do Huntelaar, não Mas eu tô quase colocando aí como titular, já Então lá não tá rendendo muito mais, não Boa Agora vai, Barnetta Se não fizer Que isso, mano Nem fiz elástico Ah, meu Deus, hein Até desanimou a jogada ali Com o Roger Vamos lá Agora vai, Barnetta Agora vai Mais uma chance Meu Deus Para de estar na pele Mas, terra do pé Não tem precisão de chute, não, cara Ficou batendo de ladinho Igual moça Ah, vou tirar agora, mano Sabe, tá enchendo o saco já, também Ah, Deus falou Não sabe finalizar Não merece ficar no time, não Tá muito ruim, velho Batendo igual moça De ladinho Tchau, também Boa Grande Ah, mentiroso, hein Que isso, Mangalá Relaxa Um cara violento Young Death Caraca, velho Quase, hein Boa, boa, tá bom Clem, isso que é chute, Barnetta Vacio Ah, não está geladinho, não Olha, que isso Meu Deus Isso é louco, hein Nossa, o cara grandão ali na área Fux, boa Aguidete Uou, golaço Tá lá, mano Nossa Boa, mano Que isso, cruzamento, Matuidi Caraca Quase te colocando como titular Já Quase te colocando como titular, hein Nossa, que cruzamento Nossa, nem pra assim encostou na mão Na verdade, a gente encostou, né Bato meio travado ali, mas tá lá, velho 2x0, jogo contra Porto, aí E se liga Minas um pra ficar no calo, aí Aqui mesmo Ah, boa Clemence, tá bom, tá bom Ensina o Barnetta a jogar, porque pelo amor de Deus Tá bom Olha o Clemence Nossa, que jogada Boa, boa, boa Nossa, que isso, hein Ó Jogadinho, da hora Aqui mesmo, hein O Shida, velhos tempos, vai Ah, não estou no goleiro, não, gente Já estamos muito em cima do goleiro Nossa Que isso, moleque Olha lá, mano Que visão de jogo do Shida Caraca, hein Aí sim, mano Olás Perfeito, Shida Muito bom Caraca, aí sim Olha lá, mano 3x0, que recuperado do time agora, hein Por essa má fase insana aí Vitórias magras, né A má fase do ataque A defesa tá boa, né Nossa, o Hoogland tá jogando bem pra caramba, gente Aqui não tô deixando as partes da defesa dele, né Mas Ele tá jogando bem até Olha só, o goleiro também tá jogando bem Olha só A defesa tá jogando bem pra caramba, cara A defesa tá insana, cara Só isso Ó, tem mais Será que tem mais ainda? Ooooooo, vermelho Vermelho Falou Não, é o Elton mesmo? Se não bolar Caraca Vamos lá, Junk Death Hot-trick, hein Será? É Hot-trick, moleque De volta com as goleadas aí, mano Boa Isso aí, mano Acho que lá vou deixar como titular mesmo, galera Ele tem mais velocidade e equilíbrio também, né Com o Juntelar A finalização dele é tão boa quanto o Juntelar Acho que eu vou deixar ele mesmo Mas é aí, 4x0, velho Tô nos goleadas aí Boa, isso aí Pirada insana Tá bom, galera, tem isso aí, eu ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Acho que eu já sei o like, seu favorito E é isso aí, cara Espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo Ahn Talvez Tenham mais um episódio de Master League amanhã, tá Mesmo horário Às 3 horas da tarde É isso aí, cara A GTA San Andreas volta amanhã também Às 8 horas da noite E é isso Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais